Fala pessoal, tudo bem? Diego aqui do canal Supervisão Geek, trazendo aí o último episódio do Pinguim, né cara? Essa série que surpreendeu todo mundo, não tinha uma pessoa que se perguntou o porquê da existência dessa série, o porquê que ela teria que existir, e hoje, cara, acho que depois desse episódio não tem uma pessoa que tá se perguntando porquê que ela não veio mais cedo, né? Trouxe ali uma Gotham que todo mundo queria ver na tela do cinema, na tela da sua TV, é a Gotham dos quadrinhos, é a Gotham que a gente sempre sonhou, é a Gotham que a gente sempre escutou, né? Da forma que ela seria, é uma ambientação muito boa, uma ambientação muito rica, né? Uma história muito bem pensada, são diálogos um complementando os outros, né? Personagens se complementando ali dentro da história, cara, e que série, cara? Não assistiu ainda? Assiste lá, cara, você não vai se arrepender. Esse último episódio aí da série trouxe ali quem é o pinguim, né? O que que ele quer pra ele, né? Por mais que ele já tenha mostrado quem ele é, por mais que ele já tenha mostrado ali alguns indícios de como ele seria na série, né? Por mais que a gente já sabia o que que ele poderia fazer pra se tornar o pinguim que a gente já conhece ali dos quadrinhos do cinema, enfim, ver isso de uma forma esplêndida ali pelo Colin Farrell, né? Deu vida pra esse personagem, acho que, cara, é indescritível, assim, o que que eu acabei de ver, o que que eu acabei de assistir. Então eu vou passar um pouquinho pra vocês aí. Então só pra não perder o costume, tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente acompanhou toda a série do pinguim, tá? A gente vai fazer isso frequentemente aí com algumas séries também. Procura a gente também nas nossas redes sociais, é só pesquisar por arroba Supervisão Geek. Então, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que que você achou da série. Se você não assistiu ainda, cara, você tá perdendo uma baita de uma série. Não é uma série ali de super-herói que... Não, cara, é uma baita de uma série, de um vilão, de um nascimento de um vilão. A ascensão ali de um dos maiores vilões ali da galeria do Batman. Cara, não tem como deixar de elogiar essa série, né? Já falei aqui mil vezes, vou falar de novo. É uma excelente série, baita série. Ela mostra pra gente como que foi a ascensão do pinguim dentro de Gotham, né? Principalmente ali depois dos acontecimentos do filme The Batman. The Batman sumiu, né? Teve aquela inundação. E aí o pinguim começa ali a articular, a tomar conta ali da cidade, né? Ele vai pra um mafioso aqui, pega uma outra família aqui e tal. Faz toda aquela articulação que ele sabe fazer. E no final da série ele vira o pinguim mafioso, casca-grossa, bruto, que a gente sempre queria ver nas telas. Então o episódio ele começa ali, né? Basicamente aonde terminou o outro, né? É sempre assim que acontece nesses episódios da série. Que é muito bom porque você não perde nada. A mãe do pinguim foi sequestrada. E quem tá fazendo ali os experimentos com ela é aquele médico do Asilo Arca, né? Então tá revivendo ali algumas cenas dela, né? A gente descobre que ela sabia o que aconteceu com os filhos dela, né? Ela sempre soube que quem matou os filhos dela foi o pinguim. Ela encontrou ali uma lanterna, né? Dentro da jaqueta do pinguim quando criança. Então ela soube o que aconteceu, né? Então mostra ela conversando ali com um traficante ali local e tal. Explica pra ele o que aconteceu. E ele fala, olha, se você quiser eu dou conta dele, né? Ou então ele pode virar um rei do crime. Essas coisas todas, né? Esse papo de gangster aí. Mas o mais importante é saber que ela sempre soube o que aconteceu, né? Nisso, né? A gente reencontra ali com o Vick. O Vick tá voltando pra cidade, né? Junto com alguns mafiosos também. E eles, quando enxergam ali aquela explosão que aconteceu no episódio anterior. Eles param, né? Saem do carro, né? E todo mundo fala, ah, vambora. O pinguim tá morto. O Vick faz um belo de um discurso ali. Falando que o pinguim sempre deu atenção pra eles, né? Que todas as outras gangues, né? Principalmente o Falcone ali, a família Maroni. Nunca olhavam pra eles como o pinguim olhava, tal. Tem aquele discurso motivacional ali do Vick pra tentar fazer com que as gangues fossem ajudar ali o pinguim. Só que acaba não dando certo. A Sofia ali, junto com esse médico de Arkham, tira ali as informações dela. Aí a gente descobre o que tá acontecendo, né? Com a mãe do pinguim, né? Nisso, a Sofia pega ali a mãe do pinguim. Junta ali com o pinguim, né? Onde eles dançaram ali. A mãe do pinguim e o pinguim, quando eles eram crianças, né? Coloca um de frente pro outro. Falando pra mãe dele que ela também já sabia que o pinguim fez, tal. Os dois se confrontam. A mãe dele perde ali o controle do que tá fazendo. Quebra uma garrada. Fez faqueio o pinguim, né? Porque ela sabe que o pinguim matou ali os irmãos dele, né? Ela sempre soube disso. E aí nisso ela sai, ela vai andando assim. Ela pega e cai, né? Tem um infarto ali, um derrame, sei lá o que que é. Bate a cabeça. O pinguim doidece, né? Fica doido ali. Ele consegue se soltar ali das amarras que ele tá. Consegue pegar a arma ali de um dos capangas ali da Sofia. Começa a atirar em todo mundo, né? Consegue pegar a mãe dele e sai correndo, né? Mancando, mas consegue pegar a mãe dele e sai correndo. Sai desse local, né? Atira naquele policial corrupto que levou ele até a Sofia. Pega a mãe dele, coloca no hospital e aí consegue fugir, né? O Vicky chega. Os dois conversam ali um pouco, né? Ele mente pra ele. Quem esfaqueou ele ali, na verdade, quem deu uma garrafada ali na barriga dele foi a Sofia e não foi a mãe dele. Os dois conversam um pouco, falam que eles precisam agir e saem do hospital. E ele vai em contra ali daquele vereador corrupto, né? E com isso ela resolve chamar todos os mafiosos de Gotham, né? Pra promover uma caçada ali pro pinguim. Então fala pra todo mundo ali quem conseguisse trazer o pinguim, né? Conseguiria ganhar a mansão, conseguiria tomar conta de tudo que ela tomava conta e tal. Um até questiona ali o porquê que ela tava fazendo isso. Ela simplesmente responde, porque eu posso, né? Sofia, excelente personagem também. Tempo depois, né? Tem um dos mafiosos ali entre em contato com o Vicky. Pergunta se ele tá com o pinguim, né? Visto que a Sofia tinha oferecido ali uma recompensa. Eles combinam alguma coisa ali, dá a entender que é uma armadilha, tá? Eles vão atrás do pinguim. O pinguim, enquanto isso, vai até ali a Câmara dos Deputados ali de Gotham, sei lá como é que chama. Entra ali na sala da prefeita. Vem aquele vereador corrupto que conversou com ele. Ele arma um plano, cara. O plano do pinguim é espetacular, cara. Ele fala, olha, você precisa fazer com que as pessoas acreditem em você. Então as pessoas estão se perguntando o que aconteceu, o porquê dessa explosão. Tem muita droga na cidade, tem muito mafioso solto. Então o corpo do Maroni tá lá embaixo na explosão. Quem fez tudo isso foi a Sofia. Você levou luz lá pro bairro do lado leste da cidade. Então você pode ser o cara bonzinho de toda a história, né? Só basicamente me livra dessa e se sobressai aí no tudo que tá acontecendo que você vai ser o cara. O vereador, ele se espanta com a história, fala, caramba, né? Tem uma chance ali de crescer com o Gotham, né? Então ele aceita esse acordo do pinguim, o pinguim sai do lugar. Nisso ele vai se encontrar com o Vick, o Vick já não tá mais no carro. Quando ele sai desse lugar, né? Ele vai procurar o Vick, o Vick já não tá, né? A Sofia chamou todo mundo ali, queria o pinguim preso. Então um dos mafiosos pega o pinguim, né? Fala, olha, você vem com a gente, a Sofia colocou uma grana aí pela sua cabeça, a gente vai levar você. Esse cara liga pra Sofia e fala, Sofia, a gente pegou o pinguim e aí o bicho vai pegar. A Sofia manda, né? Que esses mafiosos levem ele lá pra um hangar, né? Que ela vai sair da cidade, vai sair do país, enfim. Chegando lá, né? O pinguim tá cabisbaixo ali, né? Em poder desses outros mafiosos e tal. Só que isso é tudo uma armadilha, né? Que o pinguim armou com esses outros mafiosos, né? Eles conseguem matar ali todos os capangas da Sofia. Aí o pinguim pega a Sofia, né? Entra no carro e sai andando, né? Os dois começam a conversar, né? Ele fala que, olha, a gente inverteu de lado, então ele tá dirigindo ali como se fosse um motorista e tal. Leva ela num lugar bem distante, né? Debaixo de uma ponte ali em Gota. E fala, você vai morrer agora, tal. Vou te dar um tiro, não sei o que. Caminha um pouco e vira de costa, né? A Sofia fala, ah, caramba, eu vou morrer mesmo e tal. Aí a Sofia vira de costa, né? Mostra o pinguim ali empunhando a arma pra ela. Um tempo depois, né? Começa a aparecer a polícia e tal. Então, o que aconteceu? A Sofia foi presa, né? Incriminada de todos os crimes que aconteceu em Gota, né? O pinguim, naquela conversa com aquele vereador, conseguiu fazer com que ele chamasse a polícia, né? Fabricasse todas as provas possíveis e inimagináveis ali contra a Sofia. Então, a Sofia foi presa, foi levada pra Arca depois. E o pinguim se safa, né? Então, o que ele fez? Ele matou o Maroni. Ele conseguiu fazer com que a Sofia fosse presa. Conseguiu coordenar ali todas as gangues pra ficar do lado dele. Então, ele se tornou um baita de um chefão, né? Corta pra ele o Vick entrando no hospital, né? A mãe dele tá lá no hospital. Ainda ele entra e fala, Mãe, consegui, eu consegui. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou o maioral e tal, não sei o que. Só que a mãe dele tá em estado vegetativo na cama, né? A enfermeira chega pra avisar ele. Ele fica todo nervosão. Fala que não, não pode acontecer, não pode acontecer. E o Vick tá lá olhando pra ele. Começa a consolar o pinguim. E aí, finalmente, ele consegue, né? Falar com a mãe dele, assim, que... Olha, mãe, né? Fala que você tá orgulhosa. Fala que você tá orgulhosa do seu filho e tal. Então, ele sempre teve essa admiração pela mãe, né? E era o que ele queria, né? Ele queria que a mãe dele o admirasse pelos feitos dele, né? Mais tarde, eles saem do hospital, né? Eles tão do lado de fora ali do hospital conversando. Ele e o Vick. Uma cena bem emocionante até, né? O Vick consolando ele e tal. Ele falando que... Nossa, foi muito importante o pinguim na vida dele. E que agora... E que agora ele considera o pinguim como uma família, né? Cara, nessa cena... Começou a tocar uma musiquinha meio estranha, assim. Eu falei, vai dar ruim pro Vick. Vai dar ruim pro Vick, né? E aí, eles conversando e tal. O pinguim abraça o Vick, assim, né? Começa a falar com ele. Olha, amigo. Você é um grande rapaz. Você é um grande homem e tal. Ele começa a estrangular o Vick nessa cena, nessa parte. Falando que família é o único ponto fraco do pinguim. Então, ele tem que eliminar tudo o que remete à família. Pra ele, ele estrangula o Vick e mata o Vick. Ele deixa o corpo do Vick jogado ali. Só retira o documento dele e vai embora. Corta pra uma cena ali. Lá em Arca, né? A Sofia presa, né? Chega aquele médico do início do episódio, né? Fala pra ela, ó. Tem algumas cartas pra você. Só que tem essa daqui. Essa aqui eu queria que você lesse. Quando ela pega a carta, é a carta da Selina Kyle, né? E a mulher gato. Não se sabe qual é o conteúdo dessa carta, né? Ela só começa a ler e começa a ficar contente pelo que ela tá vendo. E aí, acaba ali, pelo menos, a parte da Sofia. Corta pro pinguim, né? Quase já transvestido ali de pinguim clássico, né? Com aquele terninho e tal, chapeleta. Ele se encontra ali com a namorada dele. E os dois começam a dançar e falam, eu sou maioral, eu fiz, eu aconteci e tal, não sei o que. E aí, a câmera se afasta, assim, da janela, né? Vai lá pra rua e no céu. E aí, finalmente, surge ali o bate-sinal. Essa única partezinha que eu não gostei, cara. Eu acho que poderia ter aparecido o Batman ali. Não aparecido o Batman inteiro, por completo. Mas, pelo menos, uma sombra ali, mostrando que ele tá vendo tudo, né? Porque, poxa, o bate-sinal só agora, depois de praticamente detonarem a cidade toda, né? Mas, tudo bem. O Batman foi citado aí no último episódio do pinguim. Cara, a série prepara terreno ali pro próximo filme do Batman. O próximo filme só em 2026. Mas o Colin Farrell já disse que assinou pra três filmes, né? Falou que tem algumas cenas no segundo filme. Provavelmente ele vem um pouco mais forte no terceiro filme. Eu acho que fazia muito tempo que não existia uma série tão boa, cara. Todos os episódios. Se você puxar aqui na playlist, cara. Se você ver desde o primeiro episódio. Você vai ver que não teve um episódio que eu citei algum tipo de falha, né? Seja de roteiro, seja de continuação. Seja da história em si, né? Da violência. É uma série que te prende do começo ao fim. Você quer assistir o episódio. Quando acaba, você quer assistir o próximo. Você fica se perguntando o que aconteceu. O porquê disso, o porquê daquilo. E aí você se pega, assim, no final. Esse final surpreendente, né? Da morte do Vick. Eu esperava que o Vick fosse morrer. Mas eu juro que eu não esperava que o Pinguim fosse matar ele, cara. Eu acho que foi bem impactante essa cena da morte dele. Foi uma das cenas ali, uma das partes mais tristes. Porque o Vick é um bom menino, né? Claro, ele tá no lado do crime. Mas ele era um bom menino. Ele tinha uma família. Ele tinha uma estrutura. Ele perdeu tudo isso. Ele viu no Pinguim ali uma coisa familiar. Foi praticamente a última frase dele. Você é minha família. E aí o Pinguim resolve matar ele. Porque família, pelo menos, no que o Pinguim fala ali. A única coisa que pode é interferir no sucesso do Pinguim, né? Então chegamos até o final dessa série, cara. Que série, cara? Só assiste. Comenta aqui embaixo o que você achou da série, tá? Pinguim, primeira temporada completa. Oito episódios esplêndidos, cara. Você não vai se arrepender de assistir, eu tenho certeza. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos acompanhar mais séries aí no decorrer do ano, tá? Procura a gente também nas nossas redes sociais. Arroba Supervisão Geek. Você não vai perder nada, nenhuma novidade. Principalmente no nosso Instagram. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Muito obrigado por acompanhar a gente. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri